Desmontei a carabina, está aqui para fazer a manutenção Dá uma olhada na bucha, aparentemente a bucha está boa, porém só está com muita sujeira o pistão, a mola também aparentemente está boa, não tem nenhum trincado, nenhum quebrado, aqui estão as molinhas do gatilho, estão brusas também, não tem nenhuma quebrada, aqui está o gatilho, trava, a câmara dela provavelmente vai estar bem suja também, aqui não dá para ver, se o pistão está assim, a câmara vai estar igual, essa aqui é a mola do trinco, de fechamento do cano, está boa também, quando está quebrada, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto V.O. da carabina G2, chumbinho Reef Start de 0,45 gramas Primeiro disparo 248, segundo 249, terceiro 246, quarto 247, quinto 249 V.O. excelente aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto